E aí, meus queridos? Aqui é o professor Rafael. Estou gravando esse vídeo, atendendo a pedidos de alguns queridos alunos da Unifacig, que solicitaram que eu falasse um pouquinho sobre dois artigos da Lei 8.906, de 94, que é o Estatuto da Advocacia, da UAB, o Estatuto. Mais especificamente, os artigos 27 e 28. Esses dois artigos, o 27 e 28, como a gente pode perceber, pela própria estrutura da lei, eles estão inseridos no título 1, que trata da advocacia, lá no capítulo 7, que prevê as hipóteses de incompatibilidade e impedimento para o exercício da advocacia. Esse capítulo 7, ele é inaugurado pelo artigo 27, e vai até o 30. Esse último, o 30, que está prevendo as hipóteses de impedimento. Então, vamos lá, vamos abrir aí. O artigo 27, ele prevê que a incompatibilidade consiste em uma proibição total, enquanto o impedimento, ele implica uma proibição parcial para o exercício da advocacia. Eu vou tentar falar de uma forma bem didática, porque eu sei o tema que é bem chato, porque o que é bom de falar mesmo é sobre honorário advocatício, impedimento não. Sabe aquele tipo de sangue que dá para todo mundo, o tipo O? Dá para todo mundo, é o doador universal, é uma maravilha. Quem é do tipo A, pode doar sangue para quem é do tipo O? Não pode, não pode porque é incompatível. Quem é do tipo B, pode doar para quem é lá do tipo A? Não pode, porque também é incompatível. A gente nota aí algo absoluto. Um outro exemplo, sabe por que um moço que está dormindo lá embaixo da ponte, sabe por que ele não pode viajar para o Caribe hoje e ficar em um resort 5 estrelas? Porque é incompatível. É incompatível, ele não tem renda para viajar para o Caribe. Mas você aí, sabe por que? Você, vocês aí do nono período B, minha turma do coração, não pode viajar para o Caribe hoje? Porque tem aula. Então não é uma incompatibilidade, mas é um mero impedimento. Porque se vocês tem aula, vocês não podem ir. E um último exemplo, só para ficar um pouco mais claro. Um jogador de futebol, jogador do galo, que não conhece as regras de futebol, aí ele fica impedido em algum lance. Isso vai acabar com o jogo quando tem algum impedimento no lance? Não. Apenas vai paralisar aquele lance que é proibido. Então o impedimento é uma proibição parcial e a incompatibilidade é total. Então assim, diretamente, qual que é a diferença entre impedimento e incompatibilidade? A incompatibilidade, ela é absoluta, não pode advogar nem mesmo em causa própria, é uma proibição total. Enquanto o impedimento é uma proibição parcial, pode advogar em certos casos e em outros casos não. Ok. É só uma observação aqui. Vamos tratar da incompatibilidade. As oito previstas no artigo 28. Olha o macete aí, artigo 28. Oito. Oito incompatibilidades. Veja, essa incompatibilidade, que é a proibição total, não pode advogar nem mesmo em causa própria, ela pode ser ou definitiva, geralmente quando a pessoa passa em um concurso público, o contrato de trabalho é regido pela CLT ou por um estatuto, será a incompatibilidade definitiva. Aí nesse caso o advogado tem que cancelar a OAB. E essa incompatibilidade, ela pode ser temporária. Geralmente relacionada não a CLT ou estatuto, mas a temporária relacionada a algum mandato eletivo, ou então algum cargo de livre nomeação, exoneração, como por exemplo o ministro de Estado. Pensa, o prefeito. O prefeito é incompatível, é uma compatibilidade temporária. Ele não precisa cancelar, mas ele vai se licenciar. Então repetindo, se a incompatibilidade for definitiva, tem que cancelar a OAB. E se for temporária, aí será caso de licença. Acompanhe comigo aí, com a lei em mãos, o artigo 28. Oito incisos do artigo 28, que fala que a advocacia é incompatível. Proibição total. O primeiro caso, questão do chefe do executivo. Presidente da república, governador, prefeito e membro da mesa do legislativo. Legislativa, mesa, aquele órgão que dirige o legislativo. Mesa da Câmara, Senado, Congresso, Assembleia. Então o presidente, vice, secretário que compõe essa mesa, eles não podem nem causa própria e o chefe do executivo também advogar. Cuidado, porque os membros do legislativo, que não ocupam mesa, que não ocupam mesa, eles podem sim advogar. Salvo contra ou a favor da administração pública direta ou indireta, mas isso aí é caso de impedimento, parece que vai ser tratado por um outro colega. A segunda incompatibilidade, membro do judiciário, MP, tribunal, conselho de contas, juiz de paz, classista, olha, todo membro do poder judiciário, do Ministério Público, tribunal de contas, qualquer um que trabalha com a função de julgamento em qualquer órgão da administração pública tem um impedimento. Só que aqui tem uma exceção, que foi inclusive o objeto de uma adinta aqui debaixo do artigo. Advogado que está como juiz eleitoral no TRE ou no TSE. Esse advogado, como juiz eleitoral, eles não são incompatíveis de advogar. O terceiro inciso, diretor de qualquer órgão da administração pública direta ou indireta não pode advogar. Por exemplo, são funcionários públicos que têm poder de mando. São chefes, por exemplo, diretor da Petrobras, diretor-geral do DETRAN. Os outros funcionários sem poder de mando, eles terão algum impedimento que deve ser visto aí em outra aula com vocês, lá do artigo 30. Aqui tem uma observação. Pensa aí, professor, professor de direito, ele é livre para advogar, ainda que contra aquele ente que remunera. E vocês vão ver lá nos impedimentos também. Então, se eu sou professor da UFMG, eu posso advogar contra a União. Para o magistério jurídico, não há impedimento. Mas no caso aqui do inciso terceiro, se esse advogado, diretor de algum órgão, ele não tem um real poder de decisão sobre interesse de terceiro, ou se ele for diretor de curso de direito relacionado a magistério jurídico, aí ele não será incompatível. Mas se ele for reitor, o que implica a direção de vários cursos jurídicos, aí a gente vai ter uma incompatibilidade. O quarto inciso, ele fala também que é incompatível qualquer pessoa que exerça função dentro do judiciário. funcionários, registradores, notários, que trabalham com qualquer cartório, serviços notariais, de registro. Então, falou que a pessoa atua, trabalha no poder judiciário, saiba que todos são incompatíveis. A quinta hipótese, ou melhor, a quinta incompatibilidade, trata dos ocupantes de qualquer cargo ou função vinculada à atividade policial. Civil, militar, ferroviário, PF. Se tiver natureza policial, direta ou indiretamente, atividade é incompatível. O policial é incompatível com o exercício da advocacia. E o inciso sexto, também está ligado um pouco com o quinto, fala do militar nativa, de qualquer natureza. Então, o exército, marinha, aeronáutica, não pode advogar. Isso não se aplica, claro, à militar da reserva, aposentado. E o inciso sétimo, ele trata dos ocupantes de cargo ou função de lançamento, arrecadação, fiscalização. Então, assim, se lida com tributação, seja analista, fiscal, não importa. Mexer ou com imposto ou tributo é incompatível. Inclusive, aqueles agentes de trânsito é que fica dando multa na gente. Eles também são incompatíveis. E por fim, aqui, o inciso sétimo. Diretor de instituição financeira, público ou privado, banco, é instituição financeira, é uma incompatibilidade. Então, diretor, gerente, seja do Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco, é incompatível. Beleza, galera? E uma dica aí pra facilitar na hora de fazer eventual questão, não sei se esse é o objetivo. Pensa assim, qual que é a importância desse capítulo pra advocacia, pra sociedade como um todo? Pra que que isso serve? Pra que que servem essas incompatibilidades? Todas, todas essas atividades incompatíveis, elas podem influenciar a advocacia de uma forma negativa. Seja captando clientela de uma forma um pouco imoral, anticoncorrencial, seja com poder de influência muito grande sobre a eventual decisão. Então, pensa. Pensa nesse poder do mal, de influência, de captação que a atividade pode trazer à advocacia ou influência no eventual decisão. Se tem isso, provavelmente será incompatível. Olha, eu sinceramente espero ter contribuído aí um pouquinho com o trabalho que vocês estão desenvolvendo e parabéns pelos estudos. Obrigado.